Olá, eu sou o Roberto, sou bióloga botânica. Hoje eu tô aqui pra falar desses dois maravilhosos aqui, que é o própolis e a canela. Vocês sabiam que além de benefícios pra nossa saúde, tem benefícios pra saúde das plantas? Assistam o vídeo, tem muitas curiosidades e como que eu uso também nas minhas plantas. Se gostarem, né, vocês compartilhem também com quem possa gostar, tá bom? Então, o própolis, pessoal, esse aqui é o própolis verde. Esse aqui é feito aqui no Brasil a partir de uma planta, né, as abelhas vão na planta chamada lecrim do campo. E aí, então, a gente tem ele aqui que é um maravilhoso, né, tem vários tipos de própolis. O própolis, ele vem sendo utilizado há muito tempo atrás, né, Então, é desde a antiguidade. Tem relatos aí utilizados como, é, pra questões aí de médicas mesmo, há 300 anos antes de Cristo. E ele era usado por egípcios pra embalsamar cadáveres, porque as abelhas fazem isso também. Elas embalsam alguns insetos invasores ali. Então, assim, ó, o que que é o própolis? É uma mistura aí de resina, de cera, de óleos essenciais, de até mesmo pólen da saliva ali da abelha, né, ela vai fazer um preparado ali e que vai proteger a colmeia, né, contra a ação fúngica, contra a ação de micro-organismos, tanto fungos, bactérias, né, e ela ajuda ali a dar uma vedada nessas aberturas ali da colmeia. Então, elas utilizam pra isso e pra fazer a sepsia, onde a rainha vai fazer a postura dos ovos, tá? Então, é uma substância excelente ali pra abelha. Pra nós, a gente utiliza, por exemplo, aquele com o borrifador, que é bem diluído pra garganta, né, mas esse aqui, ele não é, esse aqui é o extrato, ele tá no álcool, né, esse aqui é um pouco mais concentrado, é bem mais concentrado, aliás. E aí, eu comprei pra utilizar as minhas suculentas, só que eu comecei a ver os benefícios, eu fiquei tão encantada com tantos benefícios que eu comecei a fazer a utilização. Por quê? Ele aumenta a imunidade, ele tem muitos antioxidantes, então ele é antibacteriano, principalmente pra bactérias gram-positivas, ele é antifúngico, né, então ele ajuda aí na questão de regeneração ali da pele, então pra passar de forma externa, né, então eu tomo um pouquinho aqui com água, né, de acordo aqui com a agula, quantidade, né, e aí, pessoal, eles fizeram alguns testes para pacientes internados com Covid e diminuiu o tempo de internação. É lógico que assim, ó, com recomendação médica e nem é nosso foco falar disso, mas eu achei interessante esse estudo também. Então, ele só tem benefícios pra nossa saúde, eles estão estudando aí pra questões antitumorais, né, prevenção de algumas doenças sérias, então assim, lógico também que você não vai tomar por um tempo prolongado, sempre perguntar ao médico, tá, sobre a utilização, mas eu estou adorando, assim, tomar porque, assim, eu vou tomar durante um tempo, né, para, depois volta novamente, né, de acordo aí com a quantidade aqui que eles falam. O gosto nem é tão ruim. A canela também, pessoal, a canela, eu amo o chá da canela, né, canela com maçã, canela com erva doce, né, eu tomo muito e eu acho que ela é bem benéfica pela questão dos antioxidantes, né, eles têm alguns estudos que falam na questão de ajudar no emagrecimento, na questão do diabetes, né, várias coisas ali associadas ao uso da canela, né, uma especiaria que deixa as coisas muito gostosas também, né. E nas plantas? O própolis e a canela são fungicidas e bactericidas, então eu coloco eles na planta, por exemplo, quando você vai tirar uma mudinha de uma suculenta, você está provocando, promovendo uma abertura, essa abertura é porta de entrada para bactérias e fungos, que são oportunistas, eles vão entrar ali onde estiver mais fácil, né, e ali você abriu aquela, você tirou a mudinha, ficou aberto ali, quando você tira, eu coloco, por exemplo, a canela até mesmo em pó, posso colocar o própolis também, só que como esse aqui é diluído em álcool, não é bom passar durante o dia, né, é mais a tardezinha, tá, para não ter problema aí com a planta, nem você vai colocar na planta toda, né, você coloca naquele local ali onde você quer que haja uma proteção, né, porque como está aberto, então geralmente eu coloco ou canela ou extratiprópolis. A canela tem sido bem efetiva e ajuda na cicatrização, ela ajuda no enraizamento, então para suculentas eu vejo bastante benefício com o uso da canela, tá, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou uma suculenta depois que eu passei a canela. Olha aqui, ó, na minha super bom, essa suculenta eu coloquei aqui, quando eu tirei uma muda que estava igual a essa, né, aí eu coloquei ela em pó mesmo, ali bem no local onde promovi o ferimento, vocês podem ver que já cicatrizou muito bem, que ela está ótima, sem fungos, você pode fazer uma diluição também, uma colherzinha de canela em pó em meio litro de água, aí vou rifar, tá bom? Vocês viram que está bem cicatrizadinha ali, né, onde eu tirei a mudinha, e aí então, pessoal, vale a pena utilizar, fazer o uso, né, e é uma coisa natural, né, é bem legal, e eu acho que vale a pena vocês procurarem mais a fundo, tem muito artigo falando sobre própolis, eu dei uma procurada, achei muita coisa bacana, porque aqui não daria para falar muito, senão ficaria um vídeo muito chato, muito pesado, né, mas compensa vocês darem uma olhadinha e fazer o uso também, né, faz o uso lá na sua planta, né, e se forem utilizar, dei uma olhada antes se não tem contraindicação, tá bom? Tchauzinha, essa era a minha dica de...